Falar de um outro grave problema, além das mudanças climáticas, esse que nos afeta aqui muito pertinho, se você está aqui em São Paulo, deve conhecer bem. É o problema da Cracolândia, que está ali no centro da capital. Há anos, essa região é alvo de tentativas de políticas públicas, mas sem sucesso. Recentemente, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, foi duramente criticado ao dizer que pretendia transferir os dependentes químicos para uma outra região, ainda no centro da cidade. Logo depois, ele voltou atrás nessa decisão. Mas agora, o foco do governo de São Paulo são os traficantes que abastecem a Cracolândia. Nessa semana, uma operação policial prendeu 18 pessoas. Para discutir se existe uma solução para essa dura situação, a gente vai conversar agora com o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, e também com o padre e pedagogo Júlio Lancelotti, que é coordenador da Pastoral do Povo de Rua aqui de São Paulo. Sejam ambos muito bem-vindos, um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Obrigada pela presença dos dois. Vou conversar, começar com o deputado. A seguinte pergunta, existe uma solução fácil? É um problema de polícia? É um problema de saúde? Em que nível estamos falando para solucionar esse problema, deputado? Bom, prazer estar aqui com vocês dois e com todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. É um problema de segurança pública, é um problema de assistência social, é um problema de saúde, é um problema muito complexo e que não tem solução simples, que exige uma série de políticas públicas para a gente começar a solucionar o problema. Na minha avaliação, é corretíssima a ação do governo do estado, e eu acredito que a prefeitura deveria ter um papel mais ativo quando foi omissa durante todo esse período no combate ao crime organizado. Eu tive recentemente na Cracolândia e também no Conselho de Participação dos Moradores da região da subprefeitura da Sé, e de fato o crime organizado até coloca olheiros para ver se os moradores, se os comerciantes estão dedurando os traficantes para depois ameaçarem, agredirem, extorquirem. Você tem casos, inclusive, que eu escutei lá de moradores do crime organizado quebrando as pernas de crianças, de filhos, de famílias que tinham, de certa maneira, desrespeitado alguma regra do crime organizado. Então, primeiro, a gente precisa fazer com que os territórios dominados ali pela Cracolândia deixem de ser dominados pelo crime organizado e passem para as mãos do estado, do poder público. Porque aí o poder público pode fornecer assistência. E aqui a gente precisa separar o que é o morador de rua do que é aquele usuário de Cracolândia que está viciado e que não tem mais autonomia de vontade, que não tem mais consciência daquilo que ele está fazendo, porque o Cracolândia é uma droga muito forte, é uma droga muito trágica e poderosa. O morador de rua precisa ser enviado e as condições desses abrigos precisam ser melhoradas para que eles sejam recebidos, para que eles tenham cama, comida, chuveiro, banho quente, para que eles tenham um caminho para emprego. E isso, eu não tenho a menor dúvida de que nós já temos equipamentos sociais concentrados no centro de São Paulo que poderiam fazer esse recebimento e que a gente não precisaria construir nada mais. Bastaria reformar e fazer uma boa gestão dos imóveis que a prefeitura já tem. Por outro lado, também defendo, e aí da separação dos usuários de Crac, a internação compulsória. Aquele que não tem mais condições de tomar decisões por si próprio, aquele que não tem mais consciência, ele precisa ser internado compulsoriamente porque ele está destruindo a sua vida, porque muitas vezes ele está com diversas doenças como AIDS, como sífilis, e contraindo mais doenças e se matando por meio da droga e sem a internação compulsória ele nunca vai buscar tratamento voluntariamente porque ele já está completamente dominado pela droga e pelo tráfico. Então, você precisa ter uma prefeitura que dá respaldo para as autoridades policiais e inclusive para os médicos que elaboram os laudos para a internação compulsória para que eles tenham a segurança jurídica de que eles podem sim fazer um laudo honesto dando, informando que aquela pessoa de fato é inimputável, de fato não consegue mais tomar decisões por si próprias e portanto precisa ser cuidado por uma equipe multidisciplinar médica até que ela largue aquele vício, até que ela torne-se autônoma e inclusive acredito que a prefeitura deva incentivar também pós vício um programa de emprego para ex-usuários de crack. E além disso, para finalizar, eu tenho muita esperança e acredito que a prefeitura de São Paulo perde muito ao não investir na vacina contra o crack que está sendo conduzida entre outras universidades, pela Universidade Federal de Minas Gerais. A vacina contra o crack faz com que a partir do momento que você tome a vacina você não sinta mais os efeitos da droga, nem do crack nem da cocaína o que também para mim é uma solução estrutural para a gente acabar de vez com a Cracolândia a prefeitura precisa investir nisso, o estudo já está em fase avançada no final do ano que vem já deve estar concluído e para aplicação em 2025 eu acredito que é fundamental que a prefeitura sim faça aplicação dessa vacina. Obrigada deputado, eu joguei a bola, ele falou sobre vários assuntos padre Júlio Lancelotti, bem-vindo o senhor também eu queria ouvi-lo começando, acho que pelo princípio da fala ali do deputado sobre essa relação do crime organizado com os usuários, os consumidores e os outros crimes que acabam sendo cometidos ali naquela região o senhor que está diretamente ligado, atua tão diariamente nessa situação gostaria de ouvi-lo começando daí. Bom dia, bom dia deputado, bom dia a todos que nos acompanham é importante que, eu acredito que o deputado tem bem claro isso de que o conceito de crime organizado é o conceito que supõe a participação de agentes do Estado e isso é uma coisa muito séria porque há participação de agentes do Estado nessa situação porque a droga não chega nessas regiões carregada por usuários não chega de drone, não brota do bueiro, como é que a droga chega lá? Quem é que ganha em cima disso? Se esse negócio existe é porque ele é lucrativo, alguém está ganhando com isso e existem muitas pressões de manter uma situação como essa onde os mais pobres são os que mais sofrem, os usuários sem nenhuma proteção mas eu queria apontar uma coisa, acredito que o deputado deva concordar com isso nós precisaríamos aumentar o número de CAPS na cidade porque nós temos que investir também muito na prevenção hoje o número de CAPS na cidade é muito baixo, é muito pequeno e muitas vezes a mãe ou a escola, quando percebem que há um início de utilização de alguma substância química ilícita, não tem aonde recorrer não tem um CAPS que atenda rapidamente e os próprios atendimentos dos CAPS deveriam ser renovados eu tenho visto muitas dessas pessoas que têm sido atendidas nos CAPS que acaba sendo um desperdício de dinheiro público e também dentro daquilo que foi colocado, não há uma solução definitiva não podemos dizer que há um método e não tem outro por exemplo, a Missão Belém hoje acolhe 2.200 pessoas a maioria vindas de lá e muitos dos que cuidam lá dentro são vindos dessa própria situação e muitos vão conseguindo possibilidades de trabalho então o que nós precisamos é ter diferentes respostas para um problema que é diverso, que é complexo e que não vai ter um encaminhamento a curto prazo e a necessidade de prevenção Deputado, eu gostaria de ouvi-lo, o senhor que está na estrutura governamental de alguma forma, quais são as principais dificuldades em coordenar essas ações nos mais variados níveis de governo federal, estadual, a prefeitura para acabar com esse problema, porque algumas ações existem mas para dar uma solução mais eficiente o padre citou mais de duas mil pessoas isso é apenas uma pequena parte do tamanho do problema, não só aqui em São Paulo mas nas grandes capitais brasileiras é claro que é uma realidade que não é só nossa aqui no Brasil mas para dar uma solução mais efetiva para esse problema tão grave Eu acredito que sim você pode ter uma solução claro que não definitiva que não vai resolver 100% do problema mas que vai ajudar muito no curto prazo os moradores e comerciantes daquelas regiões que são assim, situações trágicas eu tive na semana retrasada inclusive no dia em que houve uma rebelião ali no chamado fluxo que é onde se concentram ali os usuários e que queimaram inclusive eu vi queimando pertences pessoais de uma usuária de crack que havia descumprido regras do crime organizado e queimaram lá em praça pública os bens dela então eu acho que primeiro, existe sim uma questão de curto prazo da gente melhorar a vida daqueles que estão sofrendo porque moram nessas regiões eu escutei um depoimento recente de uma comerciante da região chamada Dona Marlise que mora na região e que durante 90 dias você teve um acampamento de usuários de drogas, de crack na frente da casa dela ela tem uma filha que tem um espectro de autismo e aquela filha foi obrigada a inalar durante todo esse período a fumaça do crack e quando ela foi buscar a prefeitura por ajuda a prefeitura disse vá buscar o Ministério Público isso pra mim é uma coisa que me deixa muito indignado é uma coisa absolutamente inaceitável a prefeitura não pode dizer vá buscar o Ministério Público enquanto a sua filha com necessidades especiais está inalando fumaça de crack então pra mim a prefeitura deveria integrar a Secretaria de Justiça junto com a Polícia Civil com a Polícia Militar com a Polícia Federal com a Guarda Civil Metropolitana com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo com o Ministério da Justiça do Governo Federal porque a gente precisa trabalhar com inteligência e eu até concordo com a fala do padre quando ele coloca que existem agentes públicos políticos envolvidos no crime organizado e isso você vê inclusive com notícias que não vem de hoje de que o PCC ele financia inclusive cursinhos de direito pra que os seus membros prestem concurso público pra ingressarem no Ministério Público pra ingressarem no Judiciário e pra ter gente do crime organizado na própria estrutura de Estado né então isso também precisa ser combatido e combatido com inteligência inteligência só existe com a integração entre esses entes desses poderes públicos né e acredito também que a Prefeitura deveria dar o respaldo a Prefeitura e o Governo do Estado deveriam dar o respaldo jurídico necessário tanto pra polícia como pros médicos que elaboram os laudos em relação à internação compulsória pra internação compulsória acontecer e pra que haja uma ação policial efetiva contra os traficantes não contra os usuários os usuários precisam de tratamento os usuários precisam de cuidado né quem precisa de prisão quem de fato precisa ser combatido com as forças policiais e acho que forças pesadas a gente deveria utilizar a rota deveria ser recriada as rondas municipais ostensivas a Romu que foram extintas na época do governo Marta também pra auxiliar né nesse sentido porque com ronda ostensiva com ostensividade haveria prisão em flagrante não haveria um tráfico constante de drogas ou seja falta vontade política pra combater esse problema e justamente por isso que eu acredito que essa integração seria tão eficiente pra combater o crime organizado e melhorar a vida dos moradores e dos comerciantes que hoje estão na região e que muitas vezes infelizmente eu citei aqui mais cedo o exemplo da dona Marlise e ela tá vendendo três pontos comerciais e a sua residência pra ir morar em Bertioga ou seja não é nem outro bairro da cidade de São Paulo as pessoas estão se mudando da cidade por causa desse problema estrutural e gravíssimo e é a Cracolândia E não é né padre um problema de transferir de um bairro pra outro bairro sobe duas ruas desce duas ruas o problema existe e precisa ser enfrentado de frente o senhor que trabalha né no nível mais direto com essas pessoas como é que o senhor percebe essa desarticulação entre os poderes né o deputado deu um ótimo exemplo de a prefeitura joga pro Ministério Público o Ministério Público né às vezes não tem condição também de resolver o problema diretamente como é que o senhor percebe essa dificuldade de articulação na prática olha na prática a gente percebe muito claramente de que quando nós estamos lá e os nossos agentes estão cuidando dessas pessoas os policiais militares falam pra nós vai lá mais pra baixo que é a área da GCM aí a gente vai mais pra baixo aí o GCM diz vai lá pra cima que é a área da PM aí a gente vai pra volta pra área da PM eles dizem lá que não então e aí eles chegam falando pra nós o melhor pra vocês ficarem é lá no meio do fluxo e a gente diz tá bom então a gente vai lá então não adianta ficar esse empurra empurra as ações tem que ser articuladas como o deputado colocou integradas e eu insisto que elas devem ser também preventivas além de terapêuticas e devem ter uma ação que integre de complexidade que envolva várias áreas porque você veja desde quando nós ouvimos falar do problema da dependência química e essa cena de uso que se chama Cracolândia muitos não gostam desse nome mas que é só pra pedagogicamente saber o que é há quantos anos tudo que já foi feito lá tudo que já teve de intervenção policial militar mudança de lugar joga pra cá joga pra lá até hoje continua porque o que eu sempre tenho levantado é que não adianta ficar no efeito nós temos que ir pras causas eu sempre digo não adianta se alguém disser pra mim tem 10 pontos de goteira aqui eu vou por 10 baldes ah não 10 baldes é muito então vamos por a goteira cair toda num lugar só não adianta você tem que subir no telhado e ver onde é que tá a telha quebrada se a calha tá enferrujada entupida e mudar o que até agora se vê das ações do poder público vai pro efeito e não tem coragem de entrar na causa se nós não formos as causas de que ocasionam essas questões não vamos mudar essa situação e nós estamos assistindo isso olha há dezenas de anos e não se consegue ter uma resposta efetiva porque não se vai a causa do problema o problema é complexo e cabe a nós debatê-lo foi o que fizemos aqui com o deputado federal Quinta Cataguiri do União Brasil e o padre Júlio Lancelotti coordenador da pastoral do povo de rua de São Paulo concordaram discordaram agradeço a delicadeza de manter o alto nível desse debate muito obrigada pela presença de ambos e vou desejar um bom fim de semana Obrigado a você também Pessoal é fundamental pra você que acredita que segue que tem os nossos valores e princípios do movimento Brasil Livre que você entre no clube MBL não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando é só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta